Aqui pessoal, bom dia para quem não viu o outro vídeo, eu sugiro que vá no vídeo anterior, nós já conversamos um pouquinho sobre as nossas lavouras e o capiaçu, mostrei lá atrás e fiquei de mostrar que o Elio está aqui, estamos passeando esse domingo, dando uma bautinha e dando uma baleada. Nós plantamos esse curumi aqui, daqui até lá embaixo, tem outra parte de baixo para plantar e a outra lá também, mas duas partes, o que aconteceu? Nós acabamos de plantar aqui, o pessoal não estava muito animado, sol muito quente, fez até bom, porque nós deixamos de plantar, até as mudas que eu tinha tirado perdeu. O que aconteceu? 16 dias aqui de sol, então nasceu, aí achei que nem ia nascer, mas essa planta, esse curumi é valente, ficou de bairro da terra, adubado e agora voltou. Com a chuva que deu, no final de novembro, começo de dezembro, mês de dezembro não tendo chovido 10 dias, está aí, uma lavoura não tão bem formada, mas vai virar, não foi um prejuízo total, eu acredito que aqui nasceu mais de 50%, já está bom para quem achou que ia perder tudo. E foi muito difícil a mão de obra, eu e mais duas pessoas, um sol, que ninguém aguenta ficar no sol, até as duas, o que nós fizemos? Começamos a trabalhar às cinco e meia da manhã e parar às doze e meia da tarde, mas mesmo assim a turma não quis continuar, e nem eu também, falar a verdade. Nossa, mas estava muito quente, aquele dia do sol estava 38, 39 minutos. Aí esse piquete vem até aqui, vai até ali na frente, desce na beira do rio, agora eu vou fazer ainda subdivisões, mas faltou, como se diz, tempo também, gente, né, então gasta muita cerca, é cerca elétrica, aqui ó, quatro fios, já, ó, bambiou, tem que rebambiar. É, ele acabou de falar que tem que trazer, né, ferramenta para esticar. E agora eu fiz um piquete aqui, ó, um piquete de vinte por cento e vinte metros. Então o que é que eu aprendi com os professores? Um piquete tem que ser vinte por sessenta, é, largura vezes três vezes o comprimento, então eu vou ter que passar uma outra cerca lá embaixo para ficar dois de vinte por sessenta, porque vinte por sessenta cabe aquele tanto de gado que está lá, um dia. É, cabe a vaga. Quantos, quantos tem lá para o livre? Lá tem mais, mais de trinta uá, né, tem trinta e tantas cabeças, mas a maioria está com quinze, né, tem trinta e quatro cabeças, mas é a lotação para um piquete de vinte bem formado, né, vamos ver, e irrigado e adubado, agora está irrigado por Deus, né, vamos ver agora se eu consigo fazer a irrigação chegar até aqui, os canos estão com, falta só, os fios estão aí, falta só fazer, né, a energia está aqui, na queixa seca desse ano eu estou muito apreensivo. Enquanto a gente põe nos piquetes, esse pasto aqui das terras total, até lá no diviso do vizinho, está crescendo, eles comeram muito aqui, um mês comendo aqui. Lá, a formação do piquete é a vantagem que é ordenado, né, hoje eu devo tirar ali e soltar ele mais na parte de baixo, e porque também eu estou soltando ali, porque eu vou plantar o MG12 paredão na parte de baixo, já aí não pode entrar gado, durante trinta dias, vou deixar baixar bem. Bom dia, boa tarde, bom domingo a todos aí. Bom domingo, boa tarde pessoal. Obrigado, se gostou, e também se tiver alguma dúvida, pode pedir sugestão, que eu explico, né, mas tudo aí é aprendizagem, alguns estudos, na internet acompanhando várias pessoas, e fazenda, gente, não é fácil montar e elaborar, mas depois de tudo pronto, eu acho que é mais fácil, vamos ver. Então, um abraço para todos. Obrigado. 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 Obrigado.